e cuida moçada moçada de volta aqui na lagoa galera que barragem uma barragem top top de luxo enorme enorme vai lá embaixo mesmo galera olha quem tá aí nossa carabina nova do canal aí né é segunda caçada dela aqui nessa lagoa m25 thunder black vou confessar uma coisa para vocês cara eu tô abismado com essa carabina você tá doido moço efeito é um disparo aqui a 50 55 metros e uma 60 galera top top de luxo confesso para vocês que eu não achava que essa carabina era top assim não já tinha visto algumas pessoas falando a respeito dela só que eu não tinha tido ainda o prazer de pegar um e essa é nossa nossa carabina agora e eu vou falar para vocês eu tô besta besta com essa carabina top top de luxo mesmo galera pois é ó olha a zoada de bicho d'água barrajona e menina é top de luxo galera vi muito pato muito pato vou tirar minha arma daqui que eu tô com aqui e arriscado peraí viu encostar ela aqui pronto eu toquei a tocar eu já cheguei faz tempo tô fazendo o vídeo agora depois que já vai ficar uns vídeo bacana aí para vocês galera um disparo top de luxo viu mas quero mostrar essa vista aí para vocês é muito top de luxo galera sem putaria tô besta besta com essa carabina ave maria feliz demais top top de luxo e quer deixar um forte abraço a cada um de vocês que é inscrito no canal você que não é inscrito se gostar do conteúdo se inscreve no canal galera e vem fazer parte aí da família pernambucano 22 galera um monte de marreca lá embaixo pato daquilo do peitão branco top top só que é grande grande mas quem sabe um dia nós não consegue registrar um patão desse né estamos na luta né tocar vai ficar feita de novo aí para a próxima vez mas vai ficar o vídeo aí para vocês espero que vocês gostem senta o dedão like parceiro do canal nosso amigo mau lopes parceirão forte nosso amigo sérgio das coronhas galera parceiro sérgio tá fazendo coronha top top de luxo sabe como é top de luxo balista cargan nosso parceiro lúcio alcantara tá com os escopos com top essas filmagens aí e aí se colocando nosso parceiro é nosso parceiro lúcio né da balista cargan pois vou deixar de enrolação aqui e vamos e vamos ao vídeo moçada e aí Se inscreva no canal. 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 E aí